O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, falou sobre a prisão do integrante da quadrilha criminosa que atuava em Pato Branco no golpe do cartão furtado. O golpista ligava antes para as vítimas e dizia que seu cartão havia sido clonado e que haviam feito várias compras com ele. Após, passava na residência da vítima, recolhia o cartão e o celular, dizendo que faria os procedimentos de segurança para depois devolver o cartão e o celular, de forma que o dono não teria mais preocupações. Ontem, nossa equipe aqui do setor de investigações recebeu uma vítima aqui que acabaram de tomar um golpe aqui em Pato Branco, de um rapaz que se dizia funcionário de um banco. Primeiramente, ele ligou para essa vítima e falou que a vítima teria caído num golpe ali, que teria sido clonado seu cartão de crédito e o banco precisaria do cartão juntamente com a senha. Esse rapaz foi na casa da vítima, pegou o cartão, pegou a senha, já fez algumas transferências bancárias e a vítima, sabendo disso, veio na delegacia, registrou o boletim, nossa equipe rapidamente saiu e conseguiu prender o elemento no ônibus, fugindo para São Paulo. É um membro de uma quadrilha que tem agido de maneira contumaz, frequente na região? Sim, há alguns anos já nós registramos esse tipo de ocorrência aqui, não tínhamos conseguido pegar nenhum dos elementos, porém ontem conseguimos pegar esse rapaz que estava fazendo esse golpe, ele é de São Paulo e estava fugindo, foi pego no ônibus. Tem mais vítimas, professor, tem mais vítimas. Isso que nós estamos levantando ainda, foram apreendidas várias máquinas de cobrança, de cartão, vamos tentar os extratos para ver que com certeza vai ter mais vítimas ali, e não só na nossa cidade, mas em toda a região. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.